Olá, eu sou Paulo Roberto, sou da IBGE One. O processo de composição dos custos do produto na indústria é bastante complexo, envolve várias equipes, empresas e muita informação. A falta de recursos específicos para a execução desse trabalho pode gerar problemas de comunicação e afetar diretamente o compliance da empresa. A IBGE One fornece um sistema de gerenciamento da rentabilidade e dos custos do produto ao longo de toda a cadeia da indústria. Através de uma plataforma web multi-usuário, sua empresa poderá ter acesso a uma plataforma para o gerenciamento de todo o custo do produto, com versionamento e com acesso ao histórico do trabalho. Acreditamos que a rentabilidade é resultado direto da boa gestão desses custos e é isso que IBGE One quer para impulsionar a sua empresa. Sou IBGE One, sou FIENGLAB, sou BH. Sou IBGE One, sou FIENGLAB, 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 Obrigado.